Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje é domingo, eu tô aqui em Natal e só que eu fiz uma comprinha ali no supermercado, vocês viram aquela compra que eu fiz eu comprei uma carne que é chan de dentro pra reproduzir uma... reproduzir, acabei de acordar gente pra reproduzir uma receita que o Pedro, o Uber lá de Recife, o Pedro, ele me ensinou a fazer que fica bem parecida com a carne de sol mesmo que a gente come aqui no Nordeste, aqui em Recife no caso que eu comi em Recife, né? Então eu vou fazer hoje, vou reproduzir, vamos ver se vai nascer eu não consegui falar reproduzir, 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 vamos reproduzir essa receita então que ele ensinou a lá, Pedro, vou fazer e depois vou falar se ficou gostoso ou não, tá legal? Então vamos fazer aqui a iniciação da carne, que ela tem que fazer a preparação dela e deixar três meses três meses, nossa gente, como é que eu tô agora de manhã, deixar três dias na geladeira pra que possa absorver esse sal, olha como eu tô hoje falando tudo errado absorver esse sal, que o sal vai amolecer essa carne, vai hidratar ela, vai puxar a água dela, né? vai fazer com que ela fique ali mais úmida, eu tô salivando porque essa carne é muito gostosa então vou fazer aqui o preparo dela e daqui três dias vai continuar esse vídeo porque daí eu vou tirar ela da geladeira e vou dar seguimento ali pra preparação da carne bom, então bora lá preparar a carne pra fazer então a nossa carne de sol carne de sol, né gente? Eu não misturei carne de sol com carne de sal carne de sol pra fazer, pra ver se fica gostosa ou não e depois vocês também reproduzirem aí na casa de vocês, bora lá? bom, gente, então vamos lá, a carne já tá quase descongelada eu vou salgar a carne então, embalar ela e colocar na geladeira essa parte aqui, ó, com essa gordura que vem com a carne eu não gosto muito, eu tiro porque eu não como isso daqui mas eu não vou tirar porque eu vou assar com essa gordura aqui pra dar mais sabor, tá? então vamos passar aqui o sal conforme ele falou, ele falou, não põe nem muito sal que é pra não deixar a carne salgada e nem pouco sal que ele não faça aí o trabalho dele de deixar mole essa carne, né? então ele falou pra passar assim, ó acho que é meio tipo como se a gente estivesse preparando pra churrasco, né? só que churrasco é com sal grosso aí viro do outro lado e também vou passar o sal aqui do outro lado, ó hum, tá dando água na boca, é só passar esse sal aqui, gente pronto aí ele falou que a gente embala assim no plástico, né? que aqui no caso eu vou colocar nesses saquinhos que a gente leva pra freezer e pra geladeira embala bem, fecha e a gente leva pra geladeira vou só passar uma água nesse prato aqui passei mais um pouquinho porque como eu virei a carne, ela acabou umedecendo e o sal saiu então eu passei mais um pouquinho de sal aqui com ela já dentro do saquinho e agora nós vamos fechar com esse saco vamos deixar por três dias ali na geladeira conforme ele falou colocamos aqui e levamos então na geladeira vamos deixar lá por três dias então depois a gente volta pra dar prosseguimento aí pra nossa receita levar ali na geladeira colocar aqui, vou tirar esse meu negocinho daqui então vamos deixar a nossa carne curtir por três dias e depois vamos dar seguimento na receita bom gente, então aqui olha a carne já passou os três dias aqui, ele falou que a carne ficava um pouco escura mas nem ficou viu tá bem, bom ela ficou um pouquinho escura sim se for que é normal do sal aqui que fica né você coloca o sal na carne ele escurece um pouco ele falou que é normal e agora então vou ajeitar aqui essa forma que é uma forminha que eu tenho aqui ó redondinha que é uma forma que tinha aqui acho que vai caber a carne aqui sim mesmo porque a carne dá uma encolhida também então vai dar pra fazer aqui outra coisa que aconteceu gente é que eu acabei esquecendo de comprar papel alumínio pra cobrir a carne mas eu subi aqui na minha anfitriã que mora aqui em cima do apartamento que eu estou e ela me emprestou papel manteiga então vou adaptar aqui a receita com papel manteiga mas o certo seria a gente fazer então com papel alumínio tá mas acho que vai dar certo assim com papel manteiga também porque papel manteiga também é pra assar né olha gente então eu vou ajeitar as coisas aqui o que nós vamos usar aqui então também pra assar essa carne é a nossa manteiga de garrafa que é manteiga da terra que eu comprei ontem então nós vamos usar ela tanto pra assar a carne quanto pra fazer também outras receitas no caso aqui eu vou usar ela pra fazer também aquela minha farofa de manteiga que eu comi no barrachachá hum, tô solidando até então vou abrir ela aqui e a gente já volta pra iniciar aqui os trabalhos passar então uma água nessa nessa carne porque eu acho que deve ser assim né tirar um pouquinho desse sal aqui se eventualmente ficar muito sem sal a gente a gente coloca é dá pra ver que ela ficou mais macia a carne né vamos colocar então aqui ó já mostro pra vocês tá aí gente olha já coloquei então a carne de sol aqui na forma tá e agora a gente vai cobrir com umas duas colheres de manteiga são três colheres de manteiga só que na verdade eu já coloquei essa já coloquei manteiga aqui abaixo né então ela já vai até pegar daqui ó então olha três colheres é que eu tô sem o tripé né gente mas o meu tripé tá chegando tá vai dar pra eu fazer mais receitinhas aqui da coisa eu não tirei essa parte branca aqui pra dar mais sabor pra carne tá mas eu não como isso aqui não eu vou tirar depois e aí gente aqui a gente coloca então um copo e meio de água um copo e meio vamos falar um copo americano e meio de água pra levar pra assar tá e agora cubra com papel alumínio que seria o papel alumínio mas aqui nós vamos colocar o papel manteiga tá bom vou cobrir já mostro pra vocês vamos torcer pra dar certo né gente com papel manteiga mesmo vou então ligar o forno bom então aqui gente já deixei a carne aqui no forno a 220 graus e vou enquanto isso tomar uma cervejinha aqui e também já preparar um arroz branco e uma farofinha de manteiga que eu vou fazer também depois eu vou colocar o tripézinho aqui do lado do fogo do fogão e fio uma farofinha de manteiga que é bem simples é manteiga e farinha de mandioca com uma pitadinha de sal essa é a farofa de manteiga e fio uma farofinha de manteiga que é bem simples é manteiga e farinha de mandioca com uma pitadinha de sal e fica uma delícia viu gente mudei de ideia então hoje em vez eu fazer a farofinha na manteiga vou fazer uma macaxeirinha porque já também comprei ela apesar que não vai dar pra fritar porque eu não gosto de fazer fritura e eu não tenho a minha fritadeira sem óleo aqui comigo né minha air fryer tô fazendo um arrozinho também coloquei na manteiga porque eu não comprei óleo e vou fazer então arroz na macaxeirinha e a carne que eu já tirei então aqui o papel é manteiga que tava cobrindo ela né e agora a gente deixa ela terminar de secar essa água aqui vou virar depois dela pra dar uma dourada em cima bom gente olha a carne de soja está assada já provei um pedacinho dela ficou bem molinha gente vocês não acreditam o sabor que tá eu tô babando tô salivando aqui olha aquela gordura que eu falei que eu não ia tirar ela derreteu toda e agora ficou só a carne aqui mesmo ficou bem douradinha em cima ficou fantástico como eu falei então aqui eu fiz uma macaxeira pra comer com ela e fiz um arroz também que acabei indo pro quarto quase queimei meu arroz mas não chegou a queimar não então vou fazer um pratinho agora vou experimentar a carne de sol aqui porque como eu disse eu tô sem tripé não dá pra eu cortar e filmar ao mesmo tempo então vou fazer meu prato e a gente vai fazer assim as considerações finais aqui dessa receita que eu reproduzi do uber pedro adorei viu pedro olha ficou fantástica mesmo aqui o sabor dela é fantástico eu tô salivando tô morrendo de fome já são quase três horas da tarde gente gente olha nem precisava o arroz viu só essa macaxeira que eu fiz aqui com essa carninha de sol hum meu pai do céu bom gente então agora nós vamos provar aqui o prato né essa carne de sol na verdade eu já provei ai caiu o negócio lá depois eu pego gente na verdade eu já provei aqui a carne ficou fantástica hum 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 a única diferença dessa carne assada pra carne que eu comi lá do do parrachachá é que a carne do parrachachá era de panela eu vou deixar e essa aqui fica um pouquinho mais seca porque assada mas é natural mesmo e a macaxeira gente que a nossa mandioca né que a gente faz ficou também hum 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 demais de boa agora a carne de sol se você reproduzir pode ter certeza que vai gostar bastante a próxima vez que eu fizer vou tentar fazer a lacebolada como eu comi então no parrachachá vou comprar o chão de dentro de novo porque eu não sei qual é a carne referente em Portugal mas eu vou ficar ainda aqui no Brasil há algum tempo ainda com certeza vai dar para fazer aquela carne eu estou salivando eu vou fazer aquela carne que é de panela igual a do parrachachá que ela fica desfiando mas essa aqui ficou fantástica Pedro, muito obrigada pela sua dica que ficou realmente muito gostosa outra coisa gente eu ia tomar com o suco de cajá mas aí como eu estou tomando a minha cervejinha aqui não vamos misturar as coisas eu vou tomar com a minha cervejinha mesmo e o suco de cajá eu deixo aí depois para um outro almoço uma outra receitinha que eu faço com vocês ou então vou tomando aí durante o dia mesmo para refrescar bom, eu deixo um grande abraço aqui para vocês de Natal espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e da reprodução da carne de sol que o Pedro me ensinou o Uber lá de Recife me ensinou e vamos esperar então para as próximas receitas próximos bate-papos e os próximos passeios deixa aqui o seu comentário se você gostou da receita o que você faria diferente se você faria alguma coisa diferente nessa receita e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo tchau gente um grande abraço para vocês e agora eu vou comer porque eu estou com fome tchau 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 Vamos lá.